Agora eu te falo, Lucas, por que eu falei que muito cristão é salvo, mas está vivendo como ímpio? Porque tem muito cristão que está me ouvindo aqui agora, ele só faz isso, trabalha, 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 escravo, rala, sofre, 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 sofre. Sabe qual que é o problema? Você não aprendeu com Deus sobre o trabalho, você aprendeu com teus pais, teus avós que não eram cristãos. Agora você vai aprender com a Zouziscu. Vou repetir. O problema é que o assunto das finanças, você aprendeu com os teus pais e com teus avós. E o que meu pai e meu avô me ensinou? Que o homem tem que trabalhar, se arrebentar no trabalho, e isso era dignidade. Quando eu era criança era digno. O teu avô trabalha, olha a mão do teu avô calejada. Você cresceu nessa também? Então, dignidade, você nem pesquisou na Bíblia o que Deus acha do trabalho. Você não pesquisou na Bíblia o que Deus fala sobre o dinheiro. Você aprendeu com os teus pais, com os teus avós, o que não está na Bíblia. Então, a dignidade para nós, quando eu era na infância, era essa. Não. O que é digno? Você sofrer. Lembra do... Vai carpear um quintal. Então, você tinha que trabalhar duro, você tinha que sofrer. Deus não está dizendo isso aqui no texto. No texto, Deus está dizendo aqui, você vai trabalhar com o quê? Com sabedoria, conhecimento e alegria. Você vai trabalhar com sabedoria, conhecimento e alegria. Eu te pergunto, o teu trabalho está sendo com sabedoria, conhecimento e alegria, ou o teu trabalho é de sol a sol, escravizada, juntando dinheiro para os outros? Pastor, mas eu sou salvo. Eu tenho Jesus. Presta atenção. Aí, Jesus salvou tua alma, está salva. Tua vida aqui na Terra só vai mudar se você aplicar os princípios. Porque se não precisasse de aplicar princípios, Deus não precisava ter uma Bíblia. Era só você aceitar Jesus, você vai para o céu, o resto você faz o que você quiser. Não, Deus deixou uma Bíblia cheia, repleta de princípios, para você viver bem aqui na Terra, para você glorificar a Deus. Trabalhar como um escravo não glorifica a Deus. Deus quer que você regozije e desfrute, tanto da tua esposa, quanto da tua porção do seu trabalho. Isso é dignidade. Isso vai fazer você temer a Deus. Quantas pessoas estão assistindo aí agora? Quantas pessoas estão ouvindo aí agora? Olha, olha para você ver, nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Pessoas com a síndrome do burnout. Sabe o que é síndrome do burnout? Síndrome burnout, em inglês, burnout, é queimar por completo. É exaustão absoluta. Síndrome do burnout, a pessoa entra em crise, ela entra em síndrome do pânico, em desespero, porque ela está tanto tempo sem descansar, tanto tempo com estresse, tanto tempo com ansiedade, que chega um momento que ela explode, ela quer morrer, ela quer se suicidar, ela começa a tremer, ela fica de cama, ela entra num colapso nervoso. Isso está de moda hoje, o tal do síndrome do burnout. Por quê? Não descansa, se eu não trabalhar, eu não produzo. Ei! Tiram as férias. Vai para a praia com a tua esposa e os teus filhos. Vai no melhor restaurante que você puder pagar. Levanta a mão para o céu e fala, Deus, obrigado, porque o pão do sábado é o Senhor que vai me dar. Porque o Senhor não me criou para ser escravo, o Senhor me criou para comer o melhor dessa terra. Deus quer que você desfrute. Ele obrigou uma serxeninha, ele disse, você vai pegar. Eu vou ler de novo, para ficar claro. Eu vou ler de novo, Deuteronômio 14. Nós estamos falando dos quatro dízimos. Olha como é que era. E perante o Senhor teu Deus, desculpa, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher por ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for cumprido, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus por ali, por ali o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, o que você vai fazer com o dinheiro do teu dízimo? Então você vai vender, vai atar o dinheiro na tua mão, e vai ao templo, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Você não nasceu para ficar pagando boleto o resto da vida. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para sofrer. Ser cristão não significa sofrer. E aí Obrigado.